Toma uma golinha aí, velho Não queria falar nada, tia Rô Vai ter mal impressão de mim Peraí, vamos deixar pro Jorginho, velho Deixa eu falar, velho Tia, tamo tomando um Brunelos, monta tílio 400 dólares a garrafa Tia, a segunda Desculpa falar, eu não tô muito bêbado Mas isso acontece com todas as famílias Bebe, pra me intervir Você, faz favor Lógico, eu bebo Então bebe Tia, você curta na Europa Aqui ó, em Montião Ó tia, a senhora roda o vinho Tente o aroma Olha a lágrima do vinho, como ela desce suavemente Isso é 400 dólares Você vai dar uma pequena Tiradinha Depois dá uma degustada A prática Um golaço pra mim Dá uma calibrada e dá uma garrafa Aí Pode ser Pode ser Jorginho Põe a pasta Olha lá, filmando você Dá um depoimento pra tia Roia Que depoimento? Ela já sabe como eu tô Jorginho, fala a clássica frase Tia Tia Se tá ruim pra nós Imagina ir pra classe média alta Filha Fala outra Tem um milhão pra gastar Fala aí Olha aí Não tenho nada Mas f*** isso Tô mijando aqui Tamo aqui, tamo comendo Viu bem Nossa O Adinho não bebe e fala pior que nós É que tá bom, depois a gente mata É que tá bom, depois a gente mata É que tá bom